A multidão, vinte de Jaú, uniu a cidade inteira e colocou seu nome dentre as melhores equipes das regras, 10 de dia aé, das cores do Nascimento. Para fazer o cruzamento, tinha que estar lá, vai tentar direto, vai lá, motorizado, bateu para o gol! Gol! Vai para cima na marcação do Léo, Giovani contra Léo, passou do Léo, Giovani entrou na área, pediu pênalti, o juiz marca! Penalidade máxima a favor do Bandeirante Esporte Clube, Giovani contra Michel, correu Giovani, bateu, gol! Bruno Galasso abre para o Matheus, Matheus Lima, faz o corte, faz bem o corte, tem espaço, olhou para dentro da área, o cruzamento, toque do Giovani no primeiro pau e o gol! Gol! Misa 9, Giovani, 35 do primeiro tempo, o jogo é bom, o clássico é bom, Giovani se prepara para a cobrança, bola direto para o gol e o gol! 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 Do Bandeirante! Caindo os 17 minutos, chega o gol, diminui o placar, o primeiro time da casa foi para a rede, o camisa 10, foi ele mesmo, né, Dario? Matheus Lima! Não, na verdade foi o 17, Giovani, ele que é artilheiro do time, entrou no segundo tempo e acabou sobrando o livre de marcação, na verdade, falha grotesca da dupla de zaga do tricolor, Magno e Wesley, muito bons jogadores, mas nessa jogada acabaram errando, os dois foram na bola!